Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jair São Moraes. Pessoal, estou na Serrinha, no Serro Negro, aqui na Serra Catarinense, onde eu vou falar com o seu Ceneval. Boa tarde, homem. Boa tarde. Prazer em conhecer o senhor, viu? Igualmente, para o senhor também, prazer em me conhecer. Tá bom. Escute, como é que o senhor veio parar aqui nesse lugar, homem? Mas, homem, eu nasci aqui, no Pinheiro Marcado. Naquele tempo aqui era tudo distrito. E daí, depois que se emancipou o Campo Belo, primeiro daí, depois daí, foi e foi, depois é que se emancipou o Serro Negro. Mas, Serro Negro era distrito na época. E daí, então, eu nasci ali, dali, que vim pra cá. Mas é aí, pertinho. Faz divisa, coisa aqui. Então, daí que vim morar pra cá. Daí, eu tinha terreno lá, que é um terreninho lá, que foi herança do, parece, meu pai. Depois daí, eu vendi lá, e daí que eu comprei de aqui. Veio pra cá, querendo ser aqui. Depois daí, eu comprei, mas eu comprei por aí, não me metendo mais. Daí que eu consegui aqui, mas já veio de lá, vem uns três já. Ah, tá. Já veio três de lá e teve mais quantos aqui? Daí, aqui, nós eram dez. Dez filhos aqui? Quanto que é a terra do senhor aqui? Aqui deu uns oitocentos mil metros. Ah, oitocentos mil metros. Ah, oitocentos mil metros era boa, né? Exato. Mas, no começo, não era oitocentos? Não, não. No começo, quando eu comprei aqui, eu comprei só vinte e quatro arqueiros. Era, depois é que eu fui comprando mais um pouco, e daí fui aumentando mais. Como é que faz pra comprar terra, amém? É pra poucos comprar terra. Mas, agora, tá difícil, amor, porque encareceu um monte e outro é que quase não tem pra vender. E, naquele tempo, tinha. Vendia um, tinha uma moerene sozinha, vendia. Outro tinha lá um pedaço, vendia também. E daí foi meio... Tá adquirindo. O pessoal segura hoje em dia, né? Não, agora hoje segura, porque quem tá colocado tem que ficar ali. Porque aqui, primeiro, ali, o Nersi, ali, era o riro meu ali, o Aristeu Camargo. Depois, daí, é que ficou a Nersi, ali. Aqui na frente, né? Aqui embaixo, aqui, né? Aqui tem um outro ali, mas é um filho. Daí, garrou e também, depois, se ajeitou, daí, garrou e foi pro Campo Belo. Daí, foi, teria pra lá. Tá certo. Ele tem um terreninho que ele comprou aqui também, mas quer vender. Ele falou, esse dia, tá aqui, quer vender. Tá certo. E daí, como é que o senhor criou a família aqui? Ah, eu criei no... Oito filhos? É oito filhos? É oito filhos vivos. Oito filhos vivos. Oito filhos vivos. Eu... Lidando com plantação. Em plantação. É um herói, né? Você imagina criar oito filhos aí e a seguinte é a coisa... É dificultoso pra criar naquele tempo. Não existia trator aqui pra lavrar, lavoura, tudo no arado. No braço. No braço. No braço. Quem que é o senhor? Como é que é o nome do senhor? Evaldo Varela. Seu Evaldo. Prazer. O senhor que me chamou pra vir aqui. Pra nós fazer uma homenagem pra esse senhor, né? Registrar e contar a vida dele, né? Naquela época, até médico mesmo aqui era só em laxo. Era só... Tinha algum farmacêuticozinho aí pelo Cerro Rodrigo, Campo Belo, mas médico mesmo era só em laxo. E naquele tempo também eu gastei muito com doença, vivei muito com doença até agora. Minha mulher é muito doente, bebe no remédio direto. O que que sua esposa tinha antigamente? Primeiramente, ela tinha problema de ursa nervosa. Depois deu um problema numa vista. Ele era catarata. Daí mandou fazer uma cirurgia. Numa vista ainda deu pra ficar enxergando. E a outra não. E depois daí ela deu um começo de um infarto, infarto de coração. Aí teve uma temporada no hospital e depois daí foi lá pra Rio do Sul pra fazer uma... Então é muito doente. Até hoje. Até hoje e agora, por ultimamente, apresentou câncer. É no tratamento, né? É, bebe no tratamento direto. Tá levando, né? O tratamento dela tá indo, né? Mas... Gastando bastante com doença e coisa aí. Mas agora tá mais fácil as coisas. Tá mais tranquilo, porque agora já tem estrada boa aí pra nós pegar, né? O primeiro aqui era feita estrada com arado. Arado e picareta. E picareta. O senhor fez a estrada aí arado? Arado e picareta. Arado e boi. Não tinha. Aqui eu também... Eu não tocava daqui até lá no... Nós saímos no Serro Negro lá pra poder ter uma estradinha pra sair. Daqui no Serro Negro dá quantos quilômetros? Tem uns oito. Ah, oito é perto, né? É perto. É perto. Oito estradas de chão. É. Mas agora melhorou. Agora tem até ônibus escolar que passa tudo aí. Na época não tinha nada disso. Os meus nem pude mandar estudar porque não tinha jeito. Daí estudaram na escolazinha particular, hein? Escola do interior. É, a tia, a escola do seu Ito Monteiro aqui. Seu Ito Xemes. Era o professor nosso aqui. Quando nós estudamos, fazia quatro quilômetros todo dia de a pé. Tá no chão, às vezes. Pegava essa estrada aí? Pegava essa estrada. Pegava essa estrada. Quatro quilômetros. Pois é. E me conte uma coisa. Seizinho a pé? A pé. Pois é. Mas daí ia encontrando criançada para a estrada. Não, não. Nós viram nindo. Daqui eu ia pegando a criançada. Quando chegava lá, chegava nos vinte e quatro. Não, não, não. Aí uma série de crianças. Já da velha aí que dava as parmas de jado. Nós íamos brincando com o jeito. Tocando o jeito nos outros. É, porque aí não sentia tanto frio. Agora você tem qualquer um friozinho. Ah, não vou, não sei o quê. Verdade. É, já. É verdade. Uma coisa que eu fiquei curioso é isso aqui, ó. Esse galpão aqui. Do que é esse galpão, senhor? Aí era... Nós plantávamos a fuma. Como da Sousa Cresce? Da Sousa Cresce. Prantei, acho que uns vinte anos. Da Sousa Cresce. Depois era outro galpão. Era um galpão aberto. Depois nós fizemos esse outro galpão já fechado. E ficou bom, né? Ficou bom. Agora já está precisando. É, agora temos que baixar ele. Porque ele já está querendo cair, né? É, ele está meio torno. Não, mas está bom. Está servindo, né? Está servindo. Então, escuta. Tem quarenta anos já. Quarenta anos. Como é que foi com o fumo? Como é que vocês foram? Não. Deu lucro? Muito bem. Deu lucro. Era uma coisa que ele não... Não era muita... Não gastava muito em terra, assim, para... E dava renda. Então, o senhor tinha bastante mão de obra? Que é bastante filho. É, não sei. É, na nossa reunião, tudo era filho, nori, gerro. Então, todo mundo trabalhava junto aqui, né? Daí era bagunça de gente. Ficava fácil de lutar. Depois daí nós ainda lutemos com o gerro, meu. Ainda perdemos mais, acho que uns cinco anos. Mas depois daí os filhos foram casando, foram saindo. Aí nós ficamos com eles ali lutando. Mas depois daí já começou a dar problema nas mudas. Não queríamos desenvolver direito. Daí parei. Aí parei. Mas dava lucro, né? Nossa. Dava mais do que plantão e feijão. Nossa. Show de bola. Vamos aí que eu quero mostrar. O senhor ainda tem a carreta do cavalo? Tem, tem. O cavalo é esse aqui da frente? O cavalo? Esse é o cavalo da carreta? É, tem o outro lá, mas esse aí puxa também. O senhor lidou com boi também, Sennaval? Tem uma carreta aí, tem uma carreta aí dentro. Carreta de boi? Tem uma trinhadeira aí, tem tudo. Capaz, homem. Tem uma trinhadeira aí de malhava. Malhava feijão. Feijão, meu. Malhava roxo, malhava trigo. Mas então foi homem que trabalhou? Mas eu peguei na minha vida. Não tem nada aí. Esse aqui. É massa. Mas tinha que ser daquele jeito. Agora nós vamos passar aqui já para a vida do... Do cavalo. Não, não, não. Olha de mal, né? Porque achei que é mais fácil, né? Olha só a carreta. A carreta já veio aperfeiçoada aí. Já é um pneuzinho dele. Tem uma carreta até de boi ainda. Tem lá? Tem. Então vamos lá para nós mostrar essa carreta do boi. Deixa eu ver para cá o que é. Uma babosa ali. Tem porco ali ainda? Tem. Tem porco. Então vamos por aqui, porque daí nós saímos por trás aqui para nós mostrar. Uma grama bonita aqui. Fizemos essa terra que foi feita do detaipa, porque tem um arqueiro e pouco de terra. Terra é fechada e tudo bem. Arqueiro e fechado do detaipa. Tudo fechado de detaipa. Tudo puxado, pedra, numa zorra, feito uma zorra de madeira e puxado com a junta de boi. Quantos porco tem aí? Quanto é porco. Uma dada que criou porco aí, que não foi porco. Eu criei. Primeiro tinha até uns 20, 30 porco aí. Criava porco bastante. E o porco aumenta, né? Agora que começou a ficar muito caro o trato. Até a gente também, daí já foi diminuindo a plantação. Daí foi diminuindo os porco. Agora deixei pouquinho, só para o gasto. Só para o gasto. Quantos anos está? Eu estou com 85. 85. Faz tudo aqui no sítio? Mapa, faz tudo no sítio. Faz cerca, faz roça, roçadeira, tudo. Faz cerca, só as duas. E você, faz o que? Faz luto com laço. Ah, o senhor com laço. O senhor é trançador de laço e tal. Mas ajuda, sempre. Eu fiz a enxada. Ah, essa aqui é uma lavoura que o senhor fez a enxada. Aqui está tudo de enxada. Para lá ainda eu ponho o sobatinho, mas aqui para cá eu fiz tudo de enxada. O senhor está com 85 anos firme na enxada. Ainda perdeu ainda. Coisa boa, né? Mas agora estou muito atrapalhado. Me deu um problema em uma vista. Daí mandei fazer uma astrologia na vista e foi pior. Daí não sei o que... Capaz. Daí agora fui de novo. Troquei de colista para ver o que estava acontecendo. Que foi feito uma lenta e daí não adiantou. Daí ele agarrou e recriou uns anos que fizemos. Diz, não. Diz, essa vista não vai enxergar mais. Ele tem um nervinho da vista que secou. E a outra tem catarata. Mas eu vou ter um tratamento para ver que acho que na sua idade para fazer astrologia é meio complicado. Mas já você vê que mudou nessa outra. O senhor enxergava o pão. Enxergava, enxergava ainda. Mas depois que foi feito, aí não. Não teve jeito mais. Faz um ano que eu fiz a astrologia. Mas aí não adiantou de nada. Pois é, é uma pena, né? Pois é. Porque a vista é uma coisa bem... Eu luto por aí, mas tem certas horas que eu me escureço a vista. Porque eu firmo muito a outra, né? De repente fica tudo escuro. Assim, eu paro um pouco até que me dê uma melhorada. Daí eu continuo perdendo. Quando o senhor chegou aqui não tinha nada aqui? Não tinha casa? Não tinha nada? Já era propriedade? Tinha uma propriedade ideia que era antiga, mas tinha... Depois daí que eu fiz casa aí de novo, tudo. Fizemos esses caras prontos. Muito bom. Então vamos lá para o Namastró. Ah, vamos aqui por trás, que aqui eu não filmei. Essas casas de madeira são muito bonitas, né? E o tamanho que é essa casa, se for ver, a gente olha da frente e não diz, né? Mas foi emendando, foi emendando. Faz um queijinho ali, ó. Olha, gente, é um queijo ali, ó. Queijo serrano. Galinha. Ó, tem um gato. Filmei um gatinho ali. Tem mais, pô. Ah, 10 gato. Olha aqui onde é que tem um aqui, ó. Olha que fofinho. Ó, gente, ó. Brabinho, né? Ali, ó. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Peguei uma turma aqui, ó. É mansinha? É bem mansinha. Ó, gente, dando de mamar aqui, olha. Que bichinho mais lindinho, né? Tira uma foto, socorro. Esse aqui são irmãos daqueles lá? Como é que é? Da mesma barrigada. Eu tô vendo ali o couro. O senhor mexe com o couro ali, né? Ah, por cá é melhor? O cachorro é surto de noite, hein? É surto de noite. Ah, tá. Olha só, gente, ó. Posso passar aqui? Esse aqui não pega? Ah, não pega. Olha lá a carreta do... Carreta do boi. É. Eu não espelhava que aquela antiga. Olha aquela. O arado ainda tá, ainda não lavrava que aquele arado. Tá, já vou filmar lá. Eu achei engraçado aqui, né? Você lida com o couro aqui, né? Aí tem o pelinho, tá... Tá... Aqui dá pra ver, né? Que ele era um galpão de fumo mesmo, né? E olha só a ideia. Aproveitou ele, né? Ah, sim. Agora tô aproveitando ele, né? Aqui tem um ninho de galinho. Não tem ovo, mas tem... Ah, essa carreta aqui é muito antiga. Essa é. Essa é das primeiras caretas. Aham. Pode ser, velho. Carreta. Os arados aqueles lá, que nem... Aqueles arados lá, né? Olha só. Isso é legal alguém da família pegar e restaurar, sabe? Isso aqui, ó, também era uma coisa que eu plantava. Na época era que eu plantava o feijão e milho. Era com essa aí. Uma que nem é saracuá. É. Essa ali é de plantar fumo, no caso? É. Essa ali do lado, ó, gente, ó. É tipo uma saracuá. Aquele arado lá é muito antigo, ó. É, sabe? É um arado chamado pulatoco, né? É isso. Um aradão grande, né? É isso. O boi pra puxar tem que ser boi forte pra puxar. Olha assim, o ajanto de boi é muito boa. É boa mesmo. Boa, boa. Isso aqui, o que que é? Essa aí era uma coisa que eu fiz até passar uma carne e depois... Tipo uma grelha? É, fazer uma grelha. Mas, ó... E daí usa que... Eu estava aqui no tempo, eu também não lutava com a abelha também. E aqui vocês usam pro gado, né? Dá pra ver, ó. Divisória pro gado e tal. Mas é engraçado, né? As coisas, a pessoa vai aproveitando tudo, né? É, tem, 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 tem que ir se aproveitando e fizeram nada. Aham. É aquela trilhadeira que nós usávamos pra amanhã o feijão. Mas saia que essa trilhadeira... É aquela trilhadeira de boi, né? É, de boi. Olha só, gente, ó. Vou mostrando aqui. O pessoal deixou o like no vídeo que é importante pra nós. É por aqui? Por aqui. Ah, aqui tem uma porta, ó. Vamos por aqui. Vamos passando aqui, olha só, gente. O pessoal deixou o like aí, comenta pra nós aí. Se inscreva no nosso canal, que é importante. Esse aqui é o aradinho que nós aí foi usado pra... Também pra lutar com animal também. Uhum, arado mesmo. E esse lá? E esse aí também, olha, pra carpideirinha pra lutar pra planta. Aham. Puxado com animal. Esse aqui também é a plantadeira manual também de plantar. Essa aqui dá de plantar com cavalo também, né? Dá. Dá. Mas usava boi também. Usava. O tamanho dessa trilhadeira. Eu nunca... Eu confesso pra vocês que eu vi várias, mas eu nunca vi uma trilhadeira tão grande. É, aqui na região aqui não existe. Aqui não existe. Aqui só tem só essa... Duas juntas. Duas juntas pra puxar. Duas juntas pra puxar no seus morros, porque senão não ia, rapaz. Pá, que coisa boa. Tem uma burroca lá atrás, ó. É. Tem uma burroquinha lá. E ali tá as presas dos porcos. O porco é de sete ou oito latas de banho ali. Ah, ali ó, a presa. A gente já foi ficando a presa. Ficou só a lembrança ali, ó. Tem mais umas, ó. Foi tirada uma presa de lata. Imagina sete ou oito latas de banho. É muita banho, né? É muita banho. É o que o senhor falou, é verdade. Pra puxar isso aqui tem que ser banho muito bom. Eu nunca tinha visto... E essa aqui, ó. Você era taipero, teu pai? Não, não. Nós empreitava, mas nós puxávamos a pedra. Essa aqui puxava as pedras. Tinha que tirar a pedra? É, nós tirávamos as pedras dos bicos do morro. E daí ponhávamos em cima do azorro. Ponhávamos um azorro velho ali, madeira, e puxávamos... O que que é um azorro? Era cortado uma furquinha do árvore. Cortava uma gaiada de árvore, sim, que tivesse uma furquinha. E daí ponhávamos a assar, fazia uma tabuinha do lado, e daí a gente jogou lá uma pedra em cima, e daí a gente jogou lá uma pedra em cima, e deram assar com os bois... Azorro é de puxar pedra, no caso. Puxar pedra. Olha só. Você vê, o tempo antigo mudou, né? Hoje é trator. Hoje tem tudo, tudo, né? Mais fácil, né? Hoje é tudo diferente, é com trator, é com carro, com tudo, e naquele tempo era tudo, tinha que ser cavalo e boicarreiro, pra puxar, e lavrar as pernas, nós lavravamos aí, às vezes, quatro arqueiras de pernas, tudo com boicarreiro, mas eu tinha três juntas de boi. Quatro arqueiras e dez hectares, pessoal. É, é bastante coisa. É, é bastante, mas tinha três juntas de boi, pegava de cedo até de tarde, fazia muito o chão. Olha só. O senhor que lidou no tempo antigo, qual é a diferença que o senhor acha do pessoal de antes pro pessoal de hoje? Mas homem é muito grande a diferença, né? Porque o pessoal de... Tempos mais atrás, era um pessoal que era do sofrimento, mas era naquele ritmo. E hoje o povo não quer, não faz, e se tocar de a gente falar, eu preciso de vocês aí pra trabalhar num serviço, pesado ali, não acha que... Nem pagando. Nem pagando. Mas é verdade. É verdade. Às vezes nem pagando não acha quem vem. A gente paga e às vezes ainda pega o dinheiro adiantado, e nem o dinheiro não vem trazer mais. Ah, é verdade. É, o pessoal... A vida mudou, né? Mas como mudou? A vida mudou. Mudou. E o senhor acha que a nova geração, eles tinham que olhar pra trás e ver como é que os antigos vinham? Mas, homem, do jeito que tá indo, eu até não sei como é que vai dar com essa geração nova que mudava. Que hoje eles querem saber tudo do... Só do fácil. Não querem saber do pesado. E a planta, como se diz aquela seca, sai da terra. Sai da terra, né? E pra pôr a planta na terra, dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho. E alguém tem que fazer? E tem que fazer. Alguém tem que fazer. Porque o aí da sorte do povo, sabe o quê? É essas granchas. Porque se não fosse essas granchas, o povo já tava passando fora. Porque não enfrentavam mais como era primeiramente. E agora com essas grangeiras, vocês fazem quantidade, né? Tem maquinário, tudo. Mas se não... Não sei como é que... O senhor tá certo. Se não fosse o agro, né? Pois é. Porque é o agro que dá comida pra esse povo. Claro que a agricultura familiar é importante pra subsistência, mas o agro, ele sustenta, na verdade. Sustenta, eu também. O senhor tá certo. Essa coisa é... É complicada, não sei. O que o senhor aprendeu aqui? Assim, de tudo isso que o senhor viu da vida aqui. Mas, homem, a gente aqui aprendeu meio de tudo, porque naquele tempo era trabalhado na foixa, trabalhado na enxada, trabalhado com arado, e tinha que ser daquele jeito, porque não tinha outro jeito, né? E hoje não. Hoje tá tudo mais fácil. Hoje tem plantadeira de trator, tem... tudo mais fácil pra fazer, né? Tudo mais fácil e a vida tá mais difícil. E tá mais difícil. Porque também, como diz aquela feca, tá mais fácil, mas também dá despesa. Dá despesa, né? É. Tem pra manter o trator, dá despesa. Pra pagar, também tem despesa pra pagar. Então, de toda maneira, a coisa tá meio difícil. É. Pois é. Vamos aqui que eu quero mostrar. Quero mostrar a sua esposa, né? É. Olha só. Esse aqui, ó. Esse aqui é um objeto, né? Deus da Lida. O que é isso aqui? Esse aí era pra puxar daí. Põeva no animal aí, pra arrastar madeira, pra fazer, pra arrastar... Antes nós fazíamos pra apoiar aqui, daqui a pouco não tinha. Morava as cordas, põeva na chência do animal ali, pra puxar. Pra arrastar palentinho. Tipo um balancinho, no caso? Sim, balancinho. Ah, vê. Pessoal, vamos passando aqui. Achei muito bonita a sua casa aqui na frente, ó. Muito bonita. Essa grama aqui foi o senhor que plantou? Foi de verdade. Que grama que é essa? Essa aqui é a tarde sempre verde. Sempre verde. Onde é que o senhor conseguiu ela? Olha, isso aqui, primeiramente, não existia. Daí nós ia buscar, que não era só de plantar um grama, era lá em Anitta. Aí nós ia buscar muda lá. Com o quê? Naquele tempo nós já tínhamos uma caminhoneta velha, põeva ela, ia lá e enchia de grama, e trazia, e a outra já ficava preparando a terra pra ir plantando. Como é que planta a grama? Aí era plantado que era uma mudinha assim, e plantava, fazia uma corinha com a enxada, e põe ali, e chega a terra. Chega com pé, no caso, pra plantar. Olha aqui esse porteiro que tem gramado por aí, tudo foi feito, tudo com mudinha dentro da cidade. É porque aqui é bastante mato, né? É lugar de mato. Naquele tempo aqui era tudo mato. Era matão, taquarazão. Daí que o povo foi fazendo roça e foi ajeitando. Mas olha, isso aqui, por aí era lavoura, e só esse pinheiro, uma grande parte aí foi nós que plantemos. Aqui era roça, aquelas tiguera. É tiguera, isso. E daí nós plantava o grãozinho do pinhão, plantava a grama, e às vezes na mesma covinha já põe um grãozinho do pinhão. E plantava a gente. Esses pinheiros aí foi só e prontou. É, e dá pra ver que é muito mato, né? Ele é cercado de mato, né? Por isso que fala que é serrinha, né? É. Por que que é serrinha aqui? Mas naquele tempo que era serra, né? Serra, mato, assim, ele chamava serrinha. Ficou. E ficou, foi serrinha. Beleza. Então vamos indo aqui pra nós mostrar. Olha aqui, aquelas casas por muito, gente. Show de bola. Nunca quis ir pra cidade, amém? Mas nunca. O filho tem um filho que mora lá, tem um reino. E essa minha mulher muito doente, que liga mais que eu fosse. Mas não me sujeito. Não me sujeito com cidade, não posso. Eu gosto do sítio. Me criei no sítio mesmo, né? Então eu quero estar atendendo uma criação, atendendo um serviço, e aí tá comigo. E aí é muito saudável? Isso é muito saudável pro senhor? Caminha, vai, vai pra lá, faz. Esse tempo que deu esse problema nessa mulher, que deu esse infarto, nós queimamos um mês, aluguei uma casa, aí fiquei lá, pra atender dela lá, mas, ó, não vi a hora quando saímos de lá. Estava ruim. Mas estava ruim. Então cheguei aqui, e já emprestei minha orelha. Só de vir pra cá já saiu. Ô, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com a senhora? Eu tô mais ou menos. Pé inchado. É? Ah, é, tá com o pé inchado. Por causa do calor, de certo, né? É o calor, e eu tenho problema também, né? Um pouco é isso. E ela é bem surda, ficou bem surda. Quantos anos tá? Eu tô com 81 anos. 81 anos já. É chão, né? É, é chão pra quem passou trabalhando a roça aí, de um carpino nas plantas antiguas, com enxada. Olha, a gera vem de parma e nós tava plantando trigo. Limpar a planta. É. No tempo ali, quando é Natal, assim, nós apurávamos a nossa limpa pra limpar antes de chegar no Natal. Ah, pra entregar antes do Natal, nós limpa. lá tem duas galinhas de pinto lá. Olha só. Quantos pintinhos tem lá? Tem 17. 17 pintinhos. E daí elas andam as duas no bando, assim. É, duas galinhas. Mas é bonito. Mas daí, quando é de noite, cada um... Eu dormo as duas, reparto os pintinhos, e eu ando. Ah, elas não separam, digamos? É, só uma que descaçou, mas a outra tomou um pouco de pinto pra dar o seu cuidado. Você viu o que é a natureza, né? É, sim. Uma, como é que eu vou dizer, porque uma galinha não cuida de 17 sozinha, não cria de 17. Não, não, não. Não agasalha, né? Tipo, numa noite de frio, daí ela não cobre bem eles, daí, então, eles arriscam até encarangar a mulher. Mas era uma galinha choca, a outra, digamos assim? A outra era uma galinha que descaçou de 17 pintinhos. A outra adotou uma turma. E a outra, tomou um pouco pra tu cuidar. A outra descascou suas duas, e daí pegou daquela ali. Pegou um pouco. Coisa boa. As tão vindo aí, ó. E os gatos não se invocam? Não, dá sorte que eles não se invocam. Nossa, se se invocam, daí ela... Daí ela tava morta, a lebra. Tava afetada. Ó, tão vindo aí, ó, gente, ó. Tem a feia aqui, ó. Tem a feia aqui, Tem a feia aqui, ó. Tem a feia fechada aqui, ó, gente, ó. Não sei se querendo aí, hein. Ó, e engraçado, a galinha entendeu que nós estamos meio que ameaçando, ó. Elas não vieram atrás, ó. Ó, agora elas vão pra lá, ó. Agora vão pra lá. Mas é bonito de ver. Escuta que... Vem de que descaçou os pintinhos de trás. Tomou pintar outro. Como é que foi a vida antigamente? Me conta. A vida antigamente, como é que foi? Ah, foi sofrido. Então, aí eu, nossa, eu fazia ferraria, que eles deram o garpão. Tinha ferraria. Então, ele fazia enxada, fazia foice, fazia cavadeira, fazia tudo, né? E daí era esquentado o ferro na... Aqui era uma ferraria. E você veja bem, eu filmei uma ferraria esses dias, mas como a ferraria serve pro homem da roça, né? Mas como servir... Daí ela fazia carvão? Fechada, foice, tudo era na ferraria. Eles faziam tudo aí. Não se influiu mexer na ferraria? Depois daí já era mais difícil, porque era muita luta pra gente, né? Tinha aqueles lados mais foice, e estar com ferraria, daí não se influiu. Não se influiu? Não, mas daí não se... Tá, e daí como é que foi? Como é que é? O seu pai era ferreiro? Ele era ferreiro. Daí ele fazia, foi inchada, foi-se, tudo assim, né? E daí nós saía fazer carvão, de nó, fazer aquelas covas bem grandes, e depois ia arrumando os nós desse jeito, assim, ó. Nó de pinho. Tudo de parzinha. E daí quando chegava na nuatura, nós faziam, pichava as coisas, fazia o fogo lá embaixo. Daí nós esperávamos queimar, tudo aquela fogo, os nós, quando virávamos de cria, queria apagar, nós enchíamos de fogo, de xaxim, em cima, e pichava a terra, e sapateava. E tinha que ficar cuidando, pra ver se não saía uma fumacinha lá. Se fazia aquela fumaça, tinha que encher de terra, pra não, daí, não aproveitava, daí ia o carvão, compreendê-lo? Daí ela queimava tudo. E daí, no outro dia, nós íamos lá descobrir, trazia o carvão no cargueiro. Aham. Era o cesto, o carvão, trazia pra ali, pra dentro da ferraria, pro pai fazia o, fazia a bigorna, a bigorna, tinha o foles, põeva o carvão ali, ele soprava o foles, e daí acendia, acendia com as brasas, daí eles esquentavam o ferro, e ali, meu irmão, era o mais velho, ajudava ele, uma na marreta, e outra na bigorna, martelo. que coisa, eu fiquei pensando agora, porque eu entendi, porque do carvão, eu achei que vocês faziam carvão pra vender, mas o carvão era pra ferraria, pra esquentar o ferro. Era ferreiro, ele fazia ferramenta, fazia a poita, fazia a enxada, daí eles esquentavam, daí eles esgarravam e cortavam, pra fazer uma enxada, tinha o modelo ali, pra fazer a enxada, se era pra fazer uma poita, tinha o modelo, aí eles iam, batendo com a marreta, e iam. Era rentável a vida de ferreiro, pro seu pai? Dava um dinheiro? Não, mas dava um dinheirinho? Dava pra sustentar? Dava pra se alimentar, né? Daí ele, antes dele ter a ferraria, tinha meu tio, tinha a ferraria no Cerro Negro, ele saia daqui lá, no Cerro Negro de a pé, toda segunda-feira, uma sacolinha nas costas, só vinha no sábado pra casa, a pézito. Daí depois que ele montou a ferraria aqui, daí que ficou melhor, né? Daí ele não foi preciso, e não serão nem pra fazer as ferramentas, né? Ele tinha bastante ferramenta na ferraria, ele fazia pendurando assim nos pregos, né? Ia vendendo. Ia vendendo. Daí era foice, era enxada, era de tudo. Essa coisa do carro de boia, essa parte da roda fazia também, né? Fazia também. Fazia também. É, a ferraria pro homem da roça, antigamente, era uma coisa muito importante. E daí eles esquentavam o ferro, e daí ia uma marreta e outra numa... Tinha a marreta e o... Não é o... É, martelo. Era martelo. Daí ia batendo. Até achar aquele ferro bem... Pra enxada, né? Ou a foice, qualquer. Depois, bem no jeito do... Ali eles ponhavam ali na bigorna, e ia fazendo aquele furo ali, pra apoiar o... O cabo, né? A ferramenta, a enxada, a foice também. Fazia esses problemas de... De máquina, de plantar milho, ele fazia o... O... Embaixo ali era... A parte de ferro, né? Que coisa boa. Olha só, mas eu fiquei impressionante. Era muito sofrido. De primeiro era sofrido. Agora, graças a Deus, até mais... Quantos irmãos vocês eram? Nós é dez. Dez. Mas tinha dois mortos, né? Ah, tá. Era cinco filhos de homem, cinco filhos de mulher. Onde é que conheceu esse vivente? Esse? Foi aqui mesmo. Ah, foi aqui? É. Nós... Dava festa aqui no Cerro Negro, por aí, aí que nós... Fomos se conhecendo por aí. E eu também morava aqui perto. Era perto? É. Começou a vir frequentar aqui? Aí comecei, a gente vinha, dava festa pra ir por perto, a gente vinha, vinha também, e aí foi que nós... fomos se conhecendo. Daí deu certo, né? Imagina, mais de cinquenta anos. Mais de cinquenta anos. Paixão, né, meu? É. Hoje, às vezes, só caso, quando é dali um... Às vezes, um mês, a gente pergunta, não sei por aí, já se apartaram. Tá? Desse tipo. Nem casou, já se apartaram. Nem casou, já se apartaram. Como é que faz pra viver bastante tempo casado? Mas, homem, tem que ter um pouco de prestígio, assim, um com o outro, você dá, porque o casado, hoje em dia, você desentende muito. Hoje em dia, você desentende muito. E ali que eu marco, porque é uma coisa que não pode, quando alguma coisa não está certa, um tem que relevar do outro, né? e depois se entender. Relevar, respeito. É isso que o senhor está falando. É isso que o senhor está falando. É um exemplo, né? Pode mostrar essas galinhas, para ver se eu consigo filmar de pertinho. Mas é bonito uma galinha assim, com tanto pinto. Olha só, gente. Ó. Eles ficam com o gatinho pequeno. Não, o gato é... Não, eu achei legal que eles não se invocam, né? Não, ainda não, gente não se invocam. Aham. Se cria junto, não tem problema, né? Olha só, gente, ó. E elas, na verdade, elas estão protegendo, ó, de mim. Aqui. Ah, daí entra aqui, ó, para comer. Ele era aqui, ó. Aqui, quando eu comprei aqui, eu comprei do... de um padrinho meu, que ele era o... Aristeu Pússia. Daí era o pai do Luís Pússia. Daí ele agarrou e... Nós tínhamos um terreninho ali perto do Cerro Negro e ele queria demais comprar lá. E daí o velho... Sogro queria vender aqui. Daí garremos e combinamos com ele de que você compra lá aquele do... do meu sogro, eu... Nós lhe vendemos aqui. Daí foi como que fizemos. Daí deu certo. Deu certo. Coisa boa. Porque eu pegar, comprar direto do... do sogro, não dava porque era mais complicado se eu fizésse uma escritura, às vezes... Ah, tá, entendi. Então, daí eu comprei desse meu padrinho. Daí deu certo. Daí deu certo. Coisa boa. Deixa eu mostrar... Posso mostrar o fogão a lenha aqui? Tem fogão a lenha? Tem. Deixa eu mostrar. Tem fogão... Se eu quer entrar lá para... Quero, quero filmar lá o fogão a lenha. Para nós... Olha, tem um que... Olha só, gente, que legal. o fogão a lenha. Caprichosa, né? Barbaridade, olha. Eu quero esse fogão aí. Ah, é tu que areia? Então o senhor é caprichoso. Tem que fazer. Olha só, gente. Eu e o pai. Nós dois que fazemos. Olha só, gente. Aqui o tanto de coisa ali. Tem uns queijos aqui. Olha que bonitos esses queijos. Eu faço queijos aí. O senhor faz um queijinho. Faz queijinho. Tá fazendo um café para nós aí, amém? Faz um café. Bah, que coisa boa, amém. Olha só. Faz um cafézinho aqui, pá. Qual é um conselho que você dá para as pessoas? Mas olha, é o conselho que eu dou que eu acho que todo mundo tinha que seguir os mais antigos. A geração mais antiga, né? Sim. Porque hoje é a maioria da juventude só quer saber do celular e não quer nem benção. Se for visitar, não dá para o pai e para a mãe, né? Se chegar a levantar da cama, que a gente foi criado assim, levantar a benção a pai, a benção a mãe, como é que está. Hoje o filho, às vezes, só diz oio, não diz nem benção, nem nada. Show de bola. Verdade. Então, hoje, eu acho que se todo mundo pegasse e fosse criado que nem a geração antiga, eu acho que não havia maconheiro, não havia traficante, eu acho que naquele tempo não existia isso aí. Não, nunca se via falar de uma maconha, nada. É. No começo. Nem conheci. Nem conheci. Olha que legal que atende a gente. Eu quero agradecer o senhor por me trazer aqui, tá? Que Deus abençoe. Nossa, show de bola. Se tiver mais algum aí para nós filmar na região, nós vamos filmar aí qualquer outro dia. Eu, para falar a verdade, não conheço a série de maconha. O senhor não conhece maconha? Não, não conheço. Estou nessa idade. Eu também não conheço. Não conheço maconha, eu ponho a foto. Nem o pé de maconha, eu não conheço. Naqueles tempos, a gente teve... O primeiro entendimento que existia foi o rádio. Um rádio velho, grande assim, ele tocado com pilha. E daí foi as primeiras coisas que apareciam foi aquele rádio. Já foi uma coisa de admiração para o povo. Então, não conhecia, né? Agora hoje, não. Hoje está tudo fácil. E naquelas épocas não tinha nada dessa... rede... Não tinha nada ali. Não tinha nada. Aqui, naquelas épocas, era sofrido. Porque não tinha nada. Era com velhinha acesa quando anoitecia. e tinha que ser daquele jeito. É. Qual é o conselho que o senhor dá para as pessoas? Para os jovens? Ah, o conselho que eu dou é que a pessoa deve pegar e ter amizade e ter... como se diz crédito também, né? Porque se a pessoa não tiver um crédito e não tiver amizade, as coisas não vão. É verdade. Porque a pessoa que trabalha certo, que ele é do certo, se ele não precisa de qualquer coisa, ele vai no visível e serve, né? E se ele não for uma pessoa de confiança, já ninguém quer servir, né? Olha só, coisa boa. Isso é andar de cabeça erguida, né? É outra coisa. Pois é. O senhor estava falando uma coisa muito certa. A primeira griga, ela fazia polenta no... na... revirar de feijão não tinha camarada na roda, tinha vinte, vinte e vinte e vinte e cinco camarada por dia. Senão, levava uma numa... numa cesta, levava as misturas e põe numa... numa panela e levava revirar de feijão. Ali a pessoa revirar de feijão com torreza, ah! Ô, coisa boa. Qual é um conselho que a senhora dá para as pessoas que estão assistindo nós? Senhor? Qual é um conselho que a senhora deixa para as pessoas? Mas eu... Conselho que eu dei? É. Conselho que a senhora dá para... Ah, mas isso aí a gente tinha que dar conselho para os filhos como é que era, como não era, né? De primeiro, nós cortava trigo, tinha a saifinha de cortar trigo, mas a filha feira para ver isso assim, ó. Nós puxava, fazia os feijos e puxava nas costas de lá, de baixo, que é em cima. Fazia os pia para fazer, depois de chegar a treadeira para... para maiar. Ali nós reuníamos a turma de gente para a mulherada abordar na triadeira e usava no ventulão para ventar o trigo, né? Mas isso foi sufrido. Olha só que coisa, né? A primeira é muito sufrido. E a gente aconselhava os filhos naquele tempo e ensinava a rezar, também, que não... Igreja aqui por perto era difícil, então a gente se reunia de noite e rezava tudo o terço, assim... Eu ia aqui ao redor da mesa e rezava um terço. Isso. Olha o café, ó. Estou preparando café para nós. Os filhos reconhecer a religião. Legal, muito bom. Pois é, uma coisa importante que nós não falamos e veja bem, o senhor foi uma pessoa que é um exemplo que comprou terra. Pois é. E as pessoas que vêm depois que de repente não vendam, né? Facilmente isso aqui, né? Pois é. Isso aí podia ser um conselho do senhor, né? Dizer, ó, gente, não vendo, porque foi difícil. Mas foi difícil, é bem isso, ó. Mas eu deixei até essa carreta de boi ali, deixei para mostrar. Essa criadeira que eles vieram comprando, não, deixa que fique aqui, isso aí vai ficar para uma recordação, mostrar para uma pessoa que não conhece, porque é uma coisa que uma grande parte nem conhece. Já não existe mais, né? Não existe mais. Então, para ver como é que era o tempo atrás, né? Eu quero agradecer o senhor Viu por deixar nós filmar. Nossa, que alegria conhecer o senhor Viu. Que pessoa boa que é, meu Deus do céu. E pra você, bem, né? Bárbara. Obrigado, viu? Que Deus abençoe o senhor. Bastante saúde. Eu já vou tomar. Boa saúde, que Deus abençoe a senhora, tá? Eu já vou, eu vou terminar aqui, ó, eu vou seguir ali o sualho que é bonito. Não vai tomar um cafezinho? Não, já vou, já venho. Eu já venho terminar. Olha aqui, gente, ó, olha que bonito aqui. Doce de leite eu faço. Doce de leite que a senhora faz. É, eu que faço. Esse aqui é a... As misturas é minha filha, porque eu não tenho mais força a fazer, eu já fazia. Pãozinho caseiro. Tenho problema, não tenho mais força não. Tá, certo. Eu vou terminar aqui, ó, eu vou por aqui, só vou, olha gente, olha aqui, olha que bonito que é, caprichoso que é, olha só, é o sualho, né? Olha só, gente. É, achei o sualho. É bastante quarto, né? Tem, tem, sempre bastante, porque quando vem a família aí, é... É uma turma. É muitos filhos, né? Obrigado, um abraço, fica com Deus, tudo bom. Pessoal do canal, ó. Foi um prazer também você vir aí, pá. Oi, voltamos de novo. Tiver que cair um porco, uma coisa, me chamei que nós viemos. Pessoal do canal, peço pra vocês que estão do outro lado, deixa o like pra nós, compartilha. Se inscreve aqui no nosso canal e vem com a gente, que aqui é cheio de vídeo e é assim. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Pessoal, vai aparecer um link aí pra vocês, outro vídeo nosso do sítio, da roça, só clicar e assistir. Gente, muito obrigado pela audiência, obrigado por ter assistido nós até aqui. Valeu, gente. Até mais. Tchau. 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 Tchau.